Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 55, do 2 ao 9, depois do versículo 23. Em algumas Bíblias é o Salmo 54, mas na tradução adotada pela CNPP, nossa Bíblia aqui, provavelmente na sua. Salmo 55, versículos do 2 ao 9, depois do versículo 23. Ó Deus, escuta a minha oração, não rejeites minha súplica, presta-me atenção e atende-me. Estou ansioso na minha tristeza e me perturbo pelo grito do inimigo, pelo clamor do malvado, pois sobre mim fazem cair desgraças, me perseguem com furor. Meu coração treme no peito e terrores mortais se abateram sobre mim. Temor e tremor me invadem e me oprime o horror. Então eu digo, ah, se eu tivesse asas como a pomba para voar em busca de descanso, fugiria para longe, iria morar no deserto, buscaria um lugar de refúgio protegido da fúria do vento, longe de qualquer tempestade. Versículo 23. Entrega ao Senhor a tua ansiedade e Ele te dará apoio. Deus nunca permitirá que vacile o justo. Entrega ao Senhor a tua ansiedade, pois Ele te dará apoio. Deus nunca permitirá que vacile o justo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta é uma oração de quem está aflito. Esta é uma oração de quem está angustiado e triste, esmagado debaixo do peso do fardo. Porque muitas vezes é o que acontece conosco. O que acontece quando em meio a tudo isso, o que acontece quando levamos a Deus a nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa perturbação, faz diferença levar a Deus as angústias do coração? Eu pergunto ainda outra coisa para você. Olhando aqui para esse versículo 7. Quem nunca sentiu vontade de fugir, de criar asas e desaparecer? Quem nunca pensou ou até mesmo disse se eu tivesse asas eu sumia daqui, eu voava para bem longe, eu ia me refugiar no deserto. Eu tenho vontade de desaparecer. Quem nunca teve essa vontade, gente? Quem nunca sentiu no coração esse desejo? Mas essa palavra nos revela um segredo da intimidade com Deus. Tem um segredo aqui nesta palavra para você que se sentiu assim um dia ou talvez esteja se sentindo assim nesse momento. existe nesta palavra um segredo para você caso um dia você se sinta assim. Quando uma pessoa tem fé, tem fé, quando uma pessoa confia em Deus, os pesos esmagadores da vida fornecem asas para esta pessoa. na hora da tribulação a fé faz com que o sofrimento e o peso da vida nos dê asas. Parece contradição, mas é a mais pura verdade. Esse salmo é um salmo de Davi, é uma oração que Davi fez e que foi transformada em canção. Então, como foi ele que compôs, eu vou dizer assim, Davi que foi o primeiro a fazer essa oração porque orações semelhantes com certeza foram feitas antes, mas esta oração ele foi o primeiro. Davi que foi o primeiro a fazer essa oração no meio de uma experiência amarga, de tristeza, de perseguição, ele exclamou, ah, se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe. Ah, se eu pudesse fugir eu não pensava duas vezes. Mas antes de terminar de rezar, antes mesmo de chegar ao fim dessa oração, ele parece que percebeu que isso estava ao seu alcance, porque olha lá o versículo 23, está na mesma oração, está no mesmo salmo. Isso quer dizer que antes da gente terminar de rezar, Deus já responde a nossa súplica, como respondeu aqui a Davi, entrega ao Senhor a tua ansiedade e Deus te dará apoio. Entrega ao Senhor a tua ansiedade, porque Deus não permitirá que o homem de bem, que a mulher de bem vacile. E atrás desta palavra ansiedade escondido debaixo desta palavra, como muitas vezes algo fica escondido embaixo de uma pedra, escondido debaixo da palavra ansiedade estão as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas preocupações. Debaixo da palavra ansiedade estão escondidos os nossos sofrimentos, os nossos medos, as nossas dores, as nossas decepções. Quantas coisas guardadas debaixo desta palavra que nós devemos nesta manhã levar até Jesus, levar até o Senhor. Esse nosso momento aqui não é um momento de partilha? Então nós precisamos partilhar também as nossas necessidades diante de Deus. Nós precisamos criar a coragem de derramar o nosso coração na presença do Espírito Santo. O que é que está deixando você ansioso neste dia? O que é que está preocupando você, minha irmã? Fazendo mal para o seu coração, trazendo para você esse mal-estar? Não é? Ou talvez nem esteja fazendo, mas a gente é muito frágil nessas coisas. Às vezes o mal não chegou, mas a gente vive sobrecarregado de preocupações. Preocupações que nem deixam a gente viver direito. Então a palavra do Senhor vem e nos diz, meu amigo, confie em tuas preocupações ao Senhor, porque Ele vai te segurar. É isso que esta palavra está dizendo. confie tuas preocupações ao Senhor, porque o Senhor vai te segurar e não falhará. Tem uma outra tradução que diz, descarrega o teu fardo sobre o Senhor. Se você já teve a oportunidade de carregar cargas pesadas nas costas, eu já tive muitas vezes, é um alívio quando você pode descarregar, às vezes você nem coloca no chão, você deixa aquilo despencar dos seus ombros e quando você solta aquilo, meu Deus, que alívio, descarrega os teus pesos sobre o Senhor, sem dó, porque o que é pesado para você não é pesado para Deus, descarrega sobre Deus aquilo que está sendo um peso sobre você neste dia, não é? Os fardos de quem se entrega a Deus, os fardos de quem confia em Deus, os fardos de uma pessoa de oração, de uma pessoa que procura viver em santidade, os fardos deste homem, desta mulher, são dádivas do Espírito Santo, são presentes de Deus, são dons da graça de Deus, porque leva a pessoa a esperar no Senhor, ah, mas por que que um fardo é dom? Um fardo é dom quando ele é razão suficiente para nos aproximar de Deus, um peso, uma preocupação e até uma ansiedade pode se converter num grande bem, se por causa dela você nesse dia de hoje se achegar a Deus, porque Deus nunca resolve aquele nosso problema, Deus ele dá uma saída para toda nossa vida, quantas pessoas foram a Jesus em busca de um remendo, de um remédio, de uma resolução para uma questão específica, mas voltaram não de mãos vazias e nem somente com aquela resposta, mas voltaram trazendo a salvação, foram em busca de uma coisinha e receberam o Salvador, foram em busca de um bem, encontraram Jesus, a transformação da sua vida, e ao fazerem isso por meio da confiança, o fardo que carregavam transformou-se em asas, e aquele que estava esmagado sobre o peso do fardo, como diz a canção, subirá com asas como águia, não é assim que a música diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas, como águias, os que confiam no Senhor, Deus os levanta, a confiança em Deus, sempre levanta a pessoa, levanta o nosso ânimo, levanta a nossa cabeça, quem confia em Deus, pode sempre se levantar, quem confia em Deus, tropeça, muitas vezes, quem confia em Deus, chega a cair, às vezes sim, às vezes não, mas uma coisa é certa, você pode tropeçar, mas se você estiver apoiado em Deus, ele te segurará, e se você confiar em Deus, mas não estiver por um vacilo apoiado nele, você pode até cair, mas a graça de Deus te põe de pé, hoje é um dia para nós, para nós nos levantarmos pela força do Espírito Santo, Deus quer nos dar essa graça nesse dia de hoje, que as nossas preocupações sejam postas sobre o Senhor, eu sei que quando a vida da gente vai avançando e a gente vai amadurecendo as nossas preocupações vão mudando e a gente se preocupa muito mais com os filhos da gente do que com a gente mesmo